Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá? Levanta aí a mão para provê quem estava preparado, quem estava esperando mais um momento de muita aprendizagem, de a gente aprender várias coisas legais. Então, vamos lá? Olha só, nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema, os sons e o ambiente, tá? E também a composição e decomposição de números, certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, nós já começamos a falar aí um pouquinho sobre os sons, nós já vimos na aula anterior que o som, ele pode ser produzido aí de diversas formas, né? Nós vimos que a gente pode produzir o som aí com instrumentos musicais, com a nossa, né? Com o nosso próprio corpo, com a nossa voz, tá? Com utensílios que nós usamos aí no nosso cotidiano, enfim. Existem vários tipos de sons, né? Os sons produzidos aí pelos animais, o som do próprio vento, do próprio vento, né? Quando ele está muito forte, é possível a gente ouvir aí o som do vento, certo? Então, existem várias maneiras aí da gente ouvir o som, tá? E da gente também produzir o som, ó. A própria produzindo o som aqui é o som da palma, usando aqui, ó, minhas mãos, tá? Essa é uma das formas. Então, vocês já sabem que o som, ele pode ser produzido, né? De várias maneiras. Agora, a Pró, tem uma imagem aqui na tela que eu quero que vocês vejam. Esse homem, ele diz ser capaz de quebrar essa taça com o som da voz dele. E o que é que vocês acham? Será que é realmente possível? Será que eu consigo quebrar uma taça com o som da minha voz? E aí, segundo ano, o que é que vocês acham? Coloca nos comentários depois pra eu ver se vocês acham que isso é possível, quebrar aí a taça com o som da voz. E se vocês acham que ele realmente conseguiu quebrar essa taça, tá bom? Bom, é possível, tá? Segundo ano, quebrar sim a taça de cristal ali com a voz. Inclusive, tá? Quem quiser ver, tem alguns vídeos aí no YouTube que vocês podem pesquisar, mostrando que realmente conseguiu quebrar ali uma taça com a voz. Inclusive, eu vi um vídeo de um menino mesmo, lá nos Estados Unidos, um menino de mais ou menos uns 10, 11 anos, que ele fez na casa dele, filmando, a mãe dele filmando, e ele conseguiu realmente quebrar a taça, tá? Então, ó, sim, é possível quebrar a taça, tá? Com a voz. Mas por que será que isso acontece? É o pró, é simples assim, eu vou pegar ali uma taça, vou botar aqui, não é taça, é a garrafinha da pró, tá? Mas é só um exemplo, eu vou pegar ali a taça, botar ali na frente, falar alguma coisa e a taça vai quebrar? Não é assim, né? Até porque se fosse assim, segundo ano, a gente não poderia nem beber nada na taça, né? Que era só colocar aqui, se a gente falasse qualquer coisa, a taça iria quebrar? Tá? Então, não é assim, existem, né? Alguns requisitos aí, a pró trouxe aí o requisito para essa taça quebrar com o som da voz, tá? Então, por exemplo, como é que ela vai quebrar, pró? Alinhando, ó, a taça, ela emite um som, tá? E esse som tem velocidade. Então, uma das características do som é que ele tem velocidade, se refere a ele ser mais rápido, mais devagar, tá? Então, a taça, ela emite um som, e aí, esse som tem a velocidade. Então, para quebrar essa taça, a pessoa que está ali tentando quebrar, ela tem que alinhar a velocidade da sua voz, a velocidade do som da taça, se ela conseguir, ó, colocar a velocidade da voz dela igual a velocidade do som da taça, aí essa taça pode quebrar, tá? É por isso que a gente vê nos programas esses desafios, e muitas pessoas não conseguem, né, quebrar. Porque o segredo é alinhar aí a velocidade da voz, a velocidade do som da taça, tá? A pró, deixa eu colocar aqui, senão vai entrar, ó, a pró trouxe aqui alguns sons, tá? Esses sons são sons de animais. Então, a pró vai passando aqui. São vários animais diferentes, tá? Não tem a imagem, porque a nossa brincadeira aqui vai ser você, tá? Meu aluno do segundo ano, tentar descobrir de qual animal será esse som. Por que, pró? Será que se a gente só ouvir o som sem ver, né, como é que esse som está sendo produzido, a gente sabe de onde é esse som? Será que a gente sabe que som é esse? Então, agora eu quero ver, tá? Então, são sons de animais. A pró vai passando aqui, tá? Esses sons, e aí você vai tentar descobrir de qual animal é, tá bom? Então, tem vários animais aqui, nós vamos ver alguns agora, tá? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, é um som de mosca, né? A gente lembra logo de locais aí que tem muita mosca. É som de mosca voando, ó. Viram? Então, a pró vai pular agora, um pouquinho, para a gente ver um outro som. Vamos ver? E aí, entraram dois sons aqui, né? Primeiro, a gente viu ali o som de um pássaro e depois, ó... Parece ser ali o som de quê? Parece ser de um jumento ali, né? Vamos lá. Vamos ver mais um? E esse? Esse som que apareceu antes, parecia ser ali o som de um cachorro, será? Vamos ver mais um? E aí, esse som a pró não conhecia. O segundo ano conhece? Ah, esse som aqui é muito conhecido, é um galo, né? Olha lá, mais um, só mais esse, tá? Vamos ver? Ó, acho que eu conheço. Era um porco, o segundo ano? Será que esse som era de um porco? Então, vocês viram, né? Os animais aí que a gente tem mais convivência, a gente tem tendência a reconhecer os sons, né? Que são emitidos por esses animais. Os animais, outros animais que não são da nossa convivência, teve um ali mesmo que a pró não reconheceu, tá? Porque provavelmente não é um animal da minha convivência. Então, a gente tem a tendência a lembrar dos sons que a gente já conhece, tá? Então, por exemplo, a mamãe quando bota o leite para esquentar ali na leiteira, a leiteira muitas vezes apita, não é? E a mamãe sabe, muitas vezes fala, corre, desliga ali a leiteira, senão vai sujar o fogão. Por quê? Porque o som da leiteira é um som que já é da convivência da mamãe. Quando ela ouve, ela já sabe que é da leiteira. Outros, nós não sabemos, né? Que som é esse? São sons ainda desconhecidos, tá? Então, segundo ano, você sabia, né? Que os sons, ele tem algumas características. Então, a frequência, né? Por exemplo, que é a velocidade que o som se estende pelo ar. E aí ele vai formar um som mais grave ou um som mais agudo. Na nossa experiência, na aula passada, nós vimos aí a formação de sons graves e agudos. Lembram disso? E a Pro mostrou para vocês conforme a gente ia manipulando, produzindo som com os objetos, com a palma. Lembra? E a gente foi ali colocando, né? O que era um som grave, o que era um som agudo, tá? O som grave e agudo, ele não está presente somente quando a gente manipula objetos. Somente quando a gente manipula instrumentos musicais. Mas a gente também tem essa questão da frequência do grave e do agudo, quando a gente fala, tá? Inclusive a gente vê isso na voz de alguns cantores, né? Que tem voz grave ou que tem voz aguda, tá? A intensidade, que é a qualidade como o som vai se caracterizar ali, né? Como forte ou como fraco. Então, o som forte e o som fraco vai dizer respeito ali à intensidade do som. Então, conforme o som é mais intenso, ele é mais forte. Menos intenso é mais fraco, tá bom? E vocês sabiam, né? Que a gente pode produzir sons de diversas maneiras. E olha só, a gente traz aqui alguns sons. Por exemplo, vocês sabiam que os sons, eles podem se estender ali até debaixo da água? Quem sabia disso, que debaixo da água a gente também consegue ouvir sons? Vocês já viram, passando aí em programas de televisão, algumas matérias que falavam aí, onde os mergulhadores, né? Estavam ali no fundo do mar, pesquisando, por exemplo, os golfinhos, né? E ouvir ali o som dos golfinhos lá no fundo do mar. Eles lá no fundo do mar, ouvindo ali o som dos golfinhos. Então, os animais que vivem ali no mar, eles também, né? Produzem sons. E quem mergulha, quem trabalha como mergulhador, principalmente quem vai fazer essas pesquisas com os animais, eles conseguem ouvir o som dos animais. Alguns mergulhadores que são pesquisadores, que até já conhecem, pesquisam, muitas vezes passam um tempo grande ali pesquisando sobre esses animais, eles já reconhecem, né? Ouviu o som, já sabe que é um golfinho, já sabe qual animal é que está ali, né? Embaixo d'água. Outras formas, olha lá, os apitos, né? Então, a gente tem o apito do trem. Quem já ouviu o apito do trem? Nos desenhos animais, mostra muito o apito do trem. O apito da chaleira, tá? A buzina de um carro. Então, existem várias maneiras de a gente produzir som, tá? A gente consegue produzir som, ó, até, olha lá, fazendo uma digitação ali, ó, no teclado de um computador, a gente consegue produzir som, tá? Então, são várias maneiras que a gente consegue produzir som. Então, olha lá o diálogo dos alunos do segundo ano. Alex, você sabia que a velocidade do som é de 343 metros por segundo? Ou seja, o som, ele é muito rápido. Ele tem uma velocidade ali de 343 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele consegue percorrer ali, ó, segundo ano, 343 metros. Sim, e quem mediu o som pela primeira vez foi Pierre Gassin. Nossa orelha capta o som no ar para que possamos ouvir. Então, a primeira pessoa que se debruçou aí sobre os estudos do som foi Pierre Gassin, tá? Ele mediu, inclusive, aí a velocidade do som. Foi ele que descobriu que a velocidade do som é de 343 metros por segundo. E a nossa orelha, como é que a gente ouve, Pró? A nossa orelha vai captar o som no ar. Então, o som está aqui no ar e a nossa orelha vai captar esse som para a gente poder ouvir, tá? E entender aí a mensagem que esse som está trazendo. Bom, a Pró falou, né, que a velocidade do som é de 343 metros por segundo, tá? Então, observe esse número, 343. Como é que a gente lê esse número, Pró? Como é que eu escrevo o nome desse número? Como é que eu escrevo 343? Olha lá. Então, a Pró trouxe aqui, ó, 343. Antes da gente continuar, vamos dar uma retomada na nossa tabela numérica, porque depois a gente vai procurar esse número lá na tabela, tá? Então, a Pró trouxe novamente a tabela numérica para vocês lembrarem aí das regularidades presentes na tabela. Os números, ó, que terminam em 0, em 1, tá? Em 2 até o 9. Essa tabela vai do 0 até o quanto? O 99. E essa tabela que a Pró trouxe, ela vai, ó, do 300 até o 399. A velocidade do som que a Pró falou era de quanto mesmo? De quanto era? 343. Vamos localizar esse número na tabela, circular aí. Olha lá, 343. Então, localizamos na tabela. A Pró também trouxe uma sequência do 0 até o 900. A gente agora vai contar, ó, de 100 em 100. Então, olha lá. Vocês sabiam que é possível contar de 100 em 100? Então, a gente começa do 0. A gente sempre parte aqui do 0, tá? Então, contando de 100 em 100. Olha lá, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Olha lá. A gente contando de 100 em 100, a gente consegue escrever números com 3 algarismos, tá? Então, olha lá. Observe os números e escreva por extenso. Então, vamos, né, lembrando, escrever por extenso é a mesma coisa que a gente escrever aí o nome desse número, tá? Então, que número é esse aqui? Deixa eu botar a seta para o segundo ano ver. Olha lá. É o número 100. E esse? Duzentos e noventa e sete. E esse aqui? Quatrocentos. E olha lá o quinhentos. O quatrocentos, o quinhentos, o cem, são números que apareceram lá na nossa sequência, quando a gente contou de 100 em 100, lembram? O duzentos e noventa e sete, ele não apareceu ali na sequência porque a gente contou de 100 em 100, tá? Mas o duzentos e noventa e sete, ele fica entre o duzentos e o trezentos, tá bom? E se eu quiser decompor esse número pró? Quem lembra aí o que é decompor? E aí? Quem lembra o que é decompor? Decompor é a mesma coisa que a gente pegar o número, né? E quebrar, escrever ele ali todo, né? Quebradinho. Vamos ver. Então, esse primeiro número aqui é qual? Olha lá onde a seta tá. Que número é esse? 43, ó. Então, como é que eu decomponho o pró? Eu decompus, ó. Eu peguei o 40. Eu agrupei ali esse 40 de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40. E aqui, ó, acrescentei o 3, tá bom? E esse número aqui? É o cento e sete. Como é que eu decomponho o pró o cento e sete? Olha lá. Eu fiz a decomposição agrupando de 20 em 20. Olha lá. 20, 40, 60, 80, 100. E no final, ó, o número sete. E o 250 pró, como é que eu posso agrupar? Olha lá. Eu agrupei, ó, de 100 em 100, ó. 100, 200 e 50, tá? Que é o 50 que tá aqui. E esse número aqui? Que número é esse? 375. Como é que eu agrupo o pró? Então, agrupamos de 100 em 100. Ó, primeiro 300. 100, 200, 300. Ficou 75 lá. A pró colocou aqui, ó, 75, tá? Então, fizemos a decomposição aí do número 375, certo? Bom, agora, a gente vai partir para um desafio. Que desafio é esse, pró? Formar números. Será que o segundo ano consegue ajudar a pró a formar aqui alguns números? Então, como é que vai ser? A gente vai formar números, tá? Com 2 e 3 algarismos. Utilizando o algarismo 8. Então, os números que a gente formar aqui, eles têm que ter o número 8, tá? E esse número 8, esse algarismo 8, ele deve aparecer em diferentes posições nos números. Então, se for um número aí de 3 algarismos, você pode pensar em um número onde o 8 apareça ou no início, ou no meio, ou no final, tá? Um número de 2 algarismos, a mesma coisa. No início e no final. Então, vamos ver quais números a gente consegue formar. Olha lá. 18. 18 é um número de 2 algarismos, onde o 8 apareceu no final. Eu poderia, com esses mesmos algarismos, formar um outro número, colocando esse 8 no início. Qual seria? Qual seria esse número? O 81, certo? A pró trouxe mais um número. Esse é um número de 3 algarismos. Então, que número é esse aqui? É o 283. O 8 apareceu lá no meio. Olha lá mais um número. O 80. O 80. O número está lá no início do número. Perceberam? Que com o mesmo algarismo, que é o algarismo 8, a gente formou três números diferentes, com ele aparecendo aí em posições diferentes. Agora, vamos ver. A gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez. A gente vai usar, ó, o algarismo 4, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o 8. A única diferença é que a gente vai escrever agora usando o algarismo 4, tá? Então, vamos ver. Quais números pró eu posso formar, tá? Lembrando, segundo ano, que, ó, deixa até a pró voltar para vocês verem. Não existem somente esses números aí com o algarismo 8. A gente poderia formar uma infinidade de números. Esses números que a pró está trazendo hoje são exemplos, tá? Existem outros. De repente, você pode falar o pró. Por que a senhora não botou aí o 38, o 180? São números aí que vão aparecer o algarismo 8. Porque a pró aqui está dando alguns exemplos. De repente aí na sua casa, você está me assistindo e formou um número que a pró não falou aqui. Não significa dizer que está errado. Aqui são muitos exemplos, tá bom? Então, vamos lá agora com o número 4. O algarismo 4, na realidade, vamos ver. Então, ó, o primeiro número que a pró trouxe com o algarismo 4, ó, o 24. O 4 lá no finalzinho. Qual número mais eu posso escrever, pró, com esse algarismo 4? O 349. Dessa vez, ele já apareceu lá no meio, ó, lá no 40, né? 49. E, olha lá. Mais um número, o 412. Dessa vez, ó, ele apareceu no início. Lembrando, ó, segundo ano, que nós escrevemos aqui, olha lá, um número de dois dígitos. E esses dois aqui são números aí de três dígitos. O 4 apareceu no início aí do 412. Lembrando também que existem outros números aí, tá? Eu poderia escrever aí o 44. Eu poderia escrever aí o 149, tá? Eu poderia escrever aí o 241. Olha o 4 aí, o algarismo 4 aparecendo em todos esses números que a pró tá falando, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o algarismo 7, tá? Então, já começa a pensar aí. Quais são os números que a gente pode formar com o algarismo 7? Vamos ver aqui. Olha lá. O primeiro que apareceu foi o 70. Eu poderia colocar outros aqui. Por exemplo, o 17, tá? O 17 é um número que o 7 aparece no final. O 70, ele aparece no início. O 70 tem dois dígitos. Olha lá o 17. Apareceu o 17. Olha lá mais um. O 175, que é um número de três dígitos. É um número maior do que os números que nós estamos trabalhando aqui. O 70 e o 17. O algarismo 7 vai aparecer ali no meio do número, tá bom? Então, conseguiram perceber quantos números a gente consegue formar usando um algarismo? Números diferentes. Formamos aí utilizando um mesmo algarismo, tá? E fizemos isso aí, na verdade, em três situações diferentes, né? Com o 8, o 4 e com o 7. Você pode aí agora na sua casa tentar formar outros números com outros algarismos. Tenta aí com o 9, tenta com o 6, tenta com o 5, tenta com o 1, tá? Tenta formar em números de 2 e de 3 algarismos. Quantos números será que você consegue formar? São muitos números, certo? E aí chegamos ao final de mais uma aula. Então, as recomendações que eu costumo sempre deixar aqui para o segundo ano, tá? No final da nossa aula. Então, se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, lembrando que nós temos a playlist do segundo ano no canal da Secretaria de Educação, tá? Então, lá no YouTube você pode correr lá, assistir novamente as aulas. As aulas todas, do início do ano letivo até hoje, todas estão salvas para você poder assistir no momento que você quiser, que você achar, tem uma dúvida, que precisa tirar, ou você também pode tirar essas dúvidas na escola com o seu professor, ou trocando ideias com os seus colegas, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.